O Bradesco está ficando cada vez mais para trás. Agora sim, pessoal. Ah, banco ganha dinheiro com juros mais altos? Perde dinheiro com juros mais baixos? Não, pessoal. Banco ganha dinheiro quando a economia está indo bem, quando ele consegue aumentar a carteira de crédito e esse cara que é o cara que está recebendo esse crédito tem condições de pagar. Então não adianta nada. Ah, a Selic subiu, explodiu. Só que está todo mundo inadimplente, isso aí vira prejuízo para o banco. Ele emprestou 18%, 20% ao ano, só que ninguém paga. Então a economia precisa estar indo bem porque quem está recebendo essa grana também precisa ter chance de pagar. Tem o famoso NPL, a famosa inadimplência do banco. Então está piorando um pouquinho, mas não está nada desesperador. Então esse é o grande recado. Se a gente tiver uma Selic menor, pode ser até que o banco não tenha tanto spread assim, mas também essa inadimplência ela tende a diminuir com a Selic menor. Então não é necessariamente o banco ganha dinheiro porque a Selic subiu, a Selic caiu. A economia está indo bem, então precisa ter uma carteira de crédito crescendo, mas crescendo de uma forma saudável. Esse é o grande recado para banco, né? Para bancos, né? Bancos como um todo. E tem algum banco que você acha que ele pode estar escondido aí? Falar assim, meu, esse banco aqui está muito barato e ele pode disparar que vocês olham aí? Então a gente sempre... Vamos pegar aqui o primeiro caso de Blue Chips, tá? Vamos tentar classificar eles. Sim. Primeiro caso de Blue Chips, pessoal. Nossa preferência continua sendo assim. Blue Chips. Você quer um banco que não vai te decepcionar? Ou é muito difícil de decepcionar? Itaú, né? Eu não vejo o que aconteceu com Bradesco, o que aconteceu com Santander, o que aconteceu com Itaú. Muito difícil. Então vai tragar uma rentabilidade muito boa, forte, muito alta por muito tempo, né? Itaú é Itaú. Então vocês vão lembrar dessa frase a vida inteira. Itaú é Itaú. Não importa, né? Daqui a próximos 10 anos, 20 anos, Itaú é Itaú. Então é o mais caro? Talvez sim. Mas é o que você dorme mais tranquilo, né? Você quer comprar um banco que está rentável? Lembrando que é um banco público, né? Então está rentável porque pode mudar. Pode ter influência. Mas que ainda é barato? Banco do Brasil. Então se eu fosse fazer um par de Long Short, Long, Itaú e Banco do Brasil, Short, Santander e Bradesco. De novo, não quer dizer que você vá perder dinheiro com Bradesco, que o Bradesco é um case péssimo, ruim. Só que na minha opinião, no longo prazo, esse Itaú e Banco do Brasil, eles têm que performar melhor do que Santander e Bradesco no longo prazo, no relativo. E aí tem muita gente que fala assim, ah, Marco, pô, mas é... Nos últimos dois meses, Bradesco está andando mais, está perdendo dinheiro. Porque Bradesco também deu aquela derretida e ficou muito descontado. Sim. Então é essa percepção que a gente tem que ter. E depois a gente começa a descer, tem muita gente falando dos resultados, agora de BTG, continua sendo uma das nossas preferências pelo crescimento do BTG, do BPAC, né? Então se você quer alguma coisa mais agressiva, mais banco médio, mais digital, banco de investimento, BTG, BPAC, mais agressivo. O que acontece com o Bradesco? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Até o Santander acabou de divulgar resultado pra mim. O Santander hoje deveria derreter. Deveria cair uns 30%. Caramba, resultado muito ruim. E não é por conta do resultado em si, mas é por conta da racionalidade do mercado, ou irracionalidade do mercado. Mas o que acontece? Santander e Itaú, eles entregam uma rentabilidade muito baixa. Então imagina o seguinte, você fala assim, ô Tuba, você é sócio de Bradesco ou não? Bradesco tenho, tenho. Tenho um pouquinho de Bradesco. Então cuidado é que talvez a mesa, qualquer coisa, a produção aqui nos separa da briga. Mas o que acontece? Imagina que você é investidor de uma empresa, de um banco, né? E você tem o custo de capital, o custo de captação, o custo de oportunidade de 14%. Ele fala assim, pô, galera, eu tenho um projeto aqui, eu vou emprestar dinheiro, uma carteira de crédito, e vai me dar um retorno de 11%. Mas se eu deixasse o dinheiro no CDI parado, eu teria 14%, 13,65% é o CDI. Desconto um pouquinho da Selic. Daí você fala assim, pô, mas se o banco que vive de emprestar dinheiro está dando um retorno de 11%, o que esse banco está fazendo? Tem uma coisa errada que ele está valendo. É melhor deixar o dinheiro no caixa, na sua horaria, rendendo o CDI. Basicamente hoje o Bradesco está rodando a 10, 11, o Santander está rodando a 11, né? Por que ser sócio de um banco desse? Você entende? Sim. Não importa o preço. É lógico que assim, quando teve aquela derretida das ações do Bradesco depois do primeiro trimestre, aí abriu uma oportunidade ali, mas num swing trade, né? Pô, ele começa a ser precificado a zero, estou chutando aqui, tá? Zero, se tem valor patrimonial, zero, seis, pô, parece exagerar. Então tem um nível. Mas hoje o que eu falo para vocês? Falo assim, pô, mas o Itaú é caro. Beleza, o Itaú é caro, mas ele me entrega todo trimestre 20% de retorno. Ah, mas esse daqui foi para 13, 20% de retorno. Esse daqui vai para 10, 20% de retorno. E esse gap vai abrindo, o papel tem que ficar mais caro, porque ele vai ficando mais distante e vai dando um retorno maior. Agora, o Santander está me entregando 11% de retorno, com a Selic a 13,75. Eu não quero ser acionista de uma empresa dessa, não quero ser sócio, não importa o preço. Ah, mas o preço está barato. Mas essa empresa não está me pagando o meu custo, o meu dinheiro. Eu prefiro deixar ele parado. Então, assim como o Santander, o Bradesco é a mesma coisa. Só se o Bradesco, nesse trimestre, vir com um retorno de 15%, 16%. Porque ele já está sendo negociado a 1,1, 1,2 vezes o valor patrimonial. Então, Bradesco, na minha opinião, tudo mais constante. E assim, eu converso com muito funcionário, né? Executivos de bancos. O Bradesco, ele está ficando cada vez mais para trás, né? Você conversa com um funcionário, parece que ele está lá nos anos 90, né? O Itaú, eu acho que ele é mais ágil. Ele compra empresa, né? Ele dá bonificação, criou o Ion muito mais agressivo. Por exemplo, o Ion, na minha opinião, está indo super bem. Agora, o que é o plano do Bradesco, nesse segmento? Você vê até o Santander, né? Quando ele está fazendo o AAA, lá, tal, de investimento, agora o Bradesco está fazendo o quê? Está parado, nada, né? Por que não ter Itaúsa? Estou louco ter Itaúsa, Marco? Não ter Itaúsa, o pessoal comemorando. Nossa, Itaúsa bateu 10 reais de novo. Mas já tem papel que já multiplicou por 10, Itaúsa está lá caminhando, se esforçando para chegar nos 10 de novo, né? E aí o que acontece? O pessoal começa o xingamento, né? Pessoal, Itaúsa, na verdade, qual que é a provocação de Itaúsa? Itaúsa é uma hold, como qualquer outra hold, né? Então, ah, Marco, mas tem o desconto lá de hold, vai fechar. Esse desconto de hold sempre vai existir. Mas eu estou brincando assim, o que acontece? A hora que você coloca, falando assim, Itaúsa, ela até parece que ela paga mais dividendos, porque ela é um papel com preço menor. Seu projeto de dividend yield sempre tem ali 0,5%, 1% a mais do que o próprio Itaú. Então, por esse motivo, faz sentido. Só que a hora que você pega no histórico 2, 3, 5 anos, qualquer período que você coloque, né? Você pode me provocar, falar assim, Marco, ah, nesse período não deu. Qualquer período de longo prazo, reinvestindo os dividendos, as ações do Itaú, elas sobem mais do que a Itaúsa. Então, a minha provocação é a seguinte, pessoal. Se você está em Itaúsa, porque o que acontece? O que é Itaúsa? Itaúsa é uma hold, tem porrada de empresa, um monte de empresa, investindo em várias empresas. Só que da onde que vem a porrada vem do Itaú, né? Então, não adianta nadar. Duratex lá deu 20 milhões de lucros. O que é 20 milhões de lucros para tantos bilhões no Itaú? Então, não faz cócega, né? Então, Itaúsa é Itaú. Sendo super radical aqui, Itaúsa também vai me xingar agora. Mas o que acontece? Você pega nas janelas e vai reinvestindo o dividendo. Pô, recebi 3% de dividend yield do Itaú. E 4% de Itaúsa. Você vai reinvestindo e com o ganho de capital, o Itaú, no longo prazo, ele sobe mais. Por vários motivos. Mesmo com a bonificação também de ações? Inclui tudo, inclui tudo. A bonificação, o dividendo, de tudo, as duas. Outra provocação que a gente pode fazer também é de Bradesco, né? E não ter Bradesco. Não, mas Bradesco é um negócio horroroso. O Bradesco a gente também vai fazer. O Bradesco vai fazer. Mas Itaúsa, vocês entenderam, pessoal? O que é Itaúsa? Só para fechar Itaúsa para a gente falar mal de Bradesco. Pessoal, a Itaúsa, o que acontece? Por vários motivos. Mas um dos próprios motivos é a própria liquidez. Então, como Itaúsa tem muito menos liquidez do que Itaú, imagina que um gringo vai lá e vai comprar Brasil. Ele vai comprar Itaú. Ele vai comprar Itaúsa. Então, quando tem esses repiques de gringo, por exemplo, sexta-feira agora, dia 24, foi o último dado da B3, entrou 700 milhões de reais de gringo. O que ele vai comprar? Ele não vai comprar Itaúsa, ele vai comprar Itaú. Então, no longo prazo, por vários motivos, mas o Itaú, a ação do Itaú, você tende a ganhar mais dinheiro do que a Itaúsa, por vários motivos. E a minha... Então, a minha provocação é justamente essa. Prefiro muito mais ir ao ativo direto, o banco Itaú, do que Itaúsa. Então... depois a gente pode bater um papo, mas a minha provocação é essa. No longo prazo, o Itaú tende a subir mais do que Itaúsa. E Itaúsa também... Só se tiver um desconto horroroso, um desconto que a gente chama de hold, gigante, aí tem umas horas que o Alex solta lá um logo short, e fala, não, agora está na hora de comprar Itaúsa, mas é uma questão estatística, né? Mas enfim, mas... Podemos já falar mal de Bradesco? Não, não. Vamos falar mal de Bradesco. Por que não comprar Bradesco? Agora sim, agora sim. Então, Itaúsa, pessoal, Itaúsa é uma questão só para a gente fechar. Estratégica, né? Entre Itaú e Itaú. No longo prazo. Os dois são bons, tá?